Olá malta estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, hoje é um vídeo de motivação para o Free Fireman. Cheguei de manhã e disse-me assim, hoje vou fazer um dia a jogar Rank. Não o dia todo como não, mas vou fazer um dia rico. Eu estava aqui em décimo, nos meus amigos, estava com dois mil tenentes e alguma coisa. Estava aqui no quarto mano, e hoje cheguei a disse assim. Ah mano, quero saber, se hoje não chegar ao final do dia, se não tiver a meia de Dima 1, desisto da Rank. Eu joguei, tive a jogar, vamos a metade, neste momento são 3 e meia e a 9 e a 14, a metade de Dima 2. Porquê que eu digo que estou a metade? Faltam uns 100 pontos mano, para subir o prédio de uma 3. Vá lá mano, tenho uma motivação para eu chegar onde vocês querem. Não é só isso, não é o vídeo, vão jogar também aqui uma funko, mas vou lá uma motivação. Se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir chegar. Vá, eu te move, ative a mestre. Não quero o top 1, não quero o top 1, não quero o top 1 europeu, mas eu não quero o top 1 nada. Eu só quero chegar a mestre, para poder ter o orgulho de dizer. Olha, eu já tive a mestre, eu estou a mestre. E se vai para a camisola ainda melhor que isso? Eu cheguei a mestre, não vou parar de jogar aqui muito, pode ser até a bronze mano. Mas eu sei que tem a tal camisola que me tem um raro, mano. Me vai dizer que eu já tive a mestre. Mano, se eu chegar lá, vou usar só essa camisola ou quase. Mano, é esse que define o mestre. É essa camisola. A qualidade dele, mano, pode ser o pior jogador de sempre, mano. Estive a mestre. Put. Vocês que estão nos seguindo, estão a ver no meu vídeo, não gostam de jogar, para jogar muito. Ou seja, não sabem jogar muito bem. Ou seja, não sabem o que eu estou a dizer. No início do dia, pronto. Ah, vou tirar o meu vídeo para a rank. No início, façam uma partida só da R. Só dar uma combo da R. Depois façam outra só combo da SMG. Depois façam outra partida normal. Modo qual, sigo tudo solo. Bora lá. Se virem que estão a jogar mesmo mal, não façam ranks put. Então, experimentem só duas. Se virem que perderam 10, 15 pontos ou mais. Aliás, de 15 pontos para cima. Que perderam. Mano, parem de jogar rank. Dediquem-se ao modo clássico. Então, não joguem Free Fire. Nesse dia. Hoje, por exemplo, eu vou demedir. Só fiz a da R e a da SMG. E eu estou a jogar bem. Puto. Vou ver. Não temos os meus melhores. Eu já estive em ouro a jogar melhor do que isto, mano. Com a minha conta principal. A minha primeira do Free Fire. Não tinha skill. Não tinha nada, puto. Bem. Eu coloquei a cena, puto. Estive a jogar melhor do que eu jogo agora, puto. Não tinha as mesmas técnicas. Não tinha nada igual. Mas. Opa. Mas foi aí que eu tive no meu PIP. Onde eu joguei o meu melhor. E para mim é isso um pouco que importa. Tipo, não importa. Tipo, não, não. Puto. Há pessoas que pensam assim. Ah, não estou-me seguindo. Para que é que eu me vou esforçar para jogar a Mestre? Mais que um bom jogador ou um mau jogador. É o que ele joga. Realmente. Eu vou ser sincero, mano. Eu quando comecei. Eu já sabia jogar um pouco. Free Fire. Porque eu estava habituada até a jogar esses jogos. Assim. Mobile. Esses jogos. Só que. Mano. Eu não jogava nem um terço do que jogo hoje. Eu sinto uma mudança altíssima. Deixa eu meter aquilo ali. Uma mudança altíssima. Mano. Eu sinto que isso foi por mérito meu. Eu estou em Dima 2. Não é por ter sido carregado. Eu só joguei hoje ainda a Rank Solo. Hum. E é assim. Que eu cheguei aqui, puto. Fui Rank Solo. E fui nadar no máximo. Mas literalmente. Estou tirando meio que o meu dia. Para Rank. Mano. E está a correr bem. Porque eu sei que hoje estou a jogar bem. Porque só vou aproveitar. Para jogar Rank. Para tentar subir. Porque hoje não estou a jogar nada. Não vou jogar Rank. Só sei que não estou a jogar nada. Eu não vou jogar Rank. Com certeza não estou a jogar muito baixo. No Rank que eu estou. Como é óbvio. Se eu estiver a jogar. Ops. Mal. Eu não vou. Eu não vou jogar Rank. Por nada. Não vou mesmo. Por nada. Por isso. Bora lá mano. Fogo mirei sem querer. Que raiva. Bora lá mano. Motivação. Tentem sempre. Mesmo. Podem usar um modo ou outro. Não me lembram que está aí. Tem. Eu vou jogar Rank. Por quê? Porque. É mais difícil. Eu vou melhorar. Uma dica. Usem carro mãe. Não tenham medo de usar carros. Ai. Usei o carrinho. Usei o carrinho. Eu não usei. Não está no mesmo arranque que tu. Ok. No caso. Put. Há pessoas. Que há. Ai. Que eu não vou jogar nada. Ai. Ficavam ali né. Put. No dia que eu joguei com elas. Calaram-se. Porque viram como é que eu. Realmente jogava. E viram que eu jogava melhor do que eles. E pronto. Calaram-se mãe. E foi assim que eu. Escalei a boca put. Para mostrar como é que eu jogo. Ai. Também. as pessoas usais de carro. Não sei que. Mentira. Mas na partida anterior. Na partida anterior. Matei um de carro. Matei. Mas matei ou não. Put. Eu prefiro matar um de carro. Do que não matar ninguém. Eu penso nisso. É realmente. Eu acho que é importante. Mano. Sério. Tendo motivação. Joguem mano. Joguem com calma. Eu sigo. Muito. Vocês sabem jogar mano. Mas não tiverem a jogar bem. Joguem. No máximo duas, três ranqueadas. Se não estão a jogar bem. Não vão passar a estar. Eu por exemplo. Ontem mano. Eu ontem. Ontem não. Ontem. Eu tinha. Não tinha. Não tinha o jogo. Sequer. Estou. Há treta. E isso. Há treta. Porque já cá teve gente. Mas vare lá. Continuando mano. Não tiverem a jogar. Não joguem. Bem. Não joguem. Muitas partidas. Vocês vão descer mano. Não tem outra coisa. Vocês não vão passar. Jogar. Jogar bem assim. De nada. No meio do dia. No meio do dia. No meio do dia. Pronto. Tentem uma. Vá. Tentem. Vamos voltar de jogar. Vai. Vão lá jogar uma. Mas não abusem mano. Sério. Não abusem. Porque se vocês já não estavam a jogar bem. Não vão. De manhã. Não vão. Passar de estar a jogar tipo. Bué. Não vão. Eu só quis estar. Um ano e tal. Mano. Tive um canal. Chamado Firedu. Tem. Nove meses. E não sei quantos. Puta. Eu jogava a freefare. Há uns. Quatro meses. Aí. Puta. Eu fiz um vídeo mano. Eu tava ao ouro quatro. Tava ao ouro quatro. Eu não tava a jogar nada. Na menor fase foi em ouro. Mas foi no ouro dois mano. Eu subi até o ouro. Não. Eu subi até platina dois. Só que eu depois dei uma caída. Mas. Um pique. Mano. O pinava. Pinava por tudo. Por nada mano. Ai. O gajo era bom. Ai. Não sei que. Desculpa mano. São desculpas. Eu se quem não era vou dizer isso hoje no vídeo. Ah. Ele jogava melhor do que eu. Ele era bom mano. Porquê? Porque eu tô a jogar num nível de arranque. E num nível de freefare. Que. Eles realmente sabem jogar. Eu comparado com eles. Às vezes não tenho. Nada. Para fazer. Porque estão de uma três. Uma quatro. Eu sinto que pronto. Jogava melhor. Aceito put. Mas não vou ficar aí. Ah. Fogo. Matou-me. Desgraçado. Não. Aceito put. Eu jogava melhor do que eu. Pronto. Está-se fixe. Agora. Uma coisa é dizer para mim. Outra coisa é dizer a todos. Ai. Eu jogava melhor do que eu. Jogava melhor do que eu. Oh put. Se jogava melhor do que tu. Se queres que ele não jogue melhor do que tu. Esforça-te. Treine. E o treino não é. Ai. Hoje apetece-me treinar. Ah. Hoje não me apetece. Mano. Estou com preguiça de ir jogar. Mano. Mas é que vai correr mal não. Treine todos os dias. E bora lá. Mano. Só vai. Não tinha gameplay gravado ao vivo. Mano. Aqui put. Eu estou a falar enquanto jogo. Literalmente. Ya. Não estava com paciência para estar a editar muito assim. Bem parcel. Tinha de ver alguém. Não tinha. Algum. Vou só tentar vir aqui ao drop. Outra coisa. Eu não vou muito aos drops. Se está longe. Não corram para eu. Longe. Tipo. Como está aquele risco. Amaral. Oh. Este caso. Compensou. Mano. O bros é só a arma mais OP do jogo. Oh. Este aqui. Eu vou admitir. Eu vou admitir. Este termino foi pouco. Qualquer. É. Eu vou colocar para a pedaça. É. exemplo. Arquí esta. Uma. 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 Outra desculpa muito usada é... Ai, areca, areca, puto. Quase. Olhe, olhe. 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 Hummm, falta um tiro. Bora lá, não faz mal. Só subir pontos. Não faz mal. Oh, subir 12 pontos, porque não faz mal, mano. Bora lá, motivação. Tenho um objetivo e trabalhem para lá chegar. Eu espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Eu vou ter uma música, não sei se sou uma, mas já. Bora lá, mano. E siga.